Salve galera, beleza, Lord Brian trazendo Planet Zoo galera, vamos dar aí uma olhada e testar alguns mods que a comunidade anda produzindo, mods de muita qualidade, trazendo animais incríveis. E eu vou começar galera com 3 crocodilianos aí incríveis que não tinham no jogo e graças a esses mods agora a gente pode colocar, sendo que 2 são brasileiros, o maior jacaré que existe no Brasil, finalmente galera o jacaré azul, também conhecido como jacaré negro, tá aqui. Mas para os gringos eles costumam chamar de black caimã, caimã é jacaré para os gringos galera, a gente chama de jacaré eles falam caimã e black de negro, então jacaré negro eu prefiro chamar de jacaré azul que é como a gente costuma chamar mais aqui no nosso país. Esse é o maior jacaré que tem no Brasil e é o único que eu considero que representa algum perigo para o homem, ele realmente é um pouco agressivo, ele é grande, ele ultrapassa 4 metros, ele pode chegar a 5, 5 metros e pouco, é um animal que atinge proporções enormes, um predador de topo de cadeia alimentar galera. Vamos dar uma olhada nas fotos aí que o cara que fez o mod fez, olha aí, visto de cima, como é que o animal é largo, é bruto, olha aqui ele bonitão galera, modelo muito bem feito, olha aqui ele com brinquedinho de interação aí, estou dando para ver o tamanho dele galera, olha aí interagindo com outros. E aqui terminou a foto galera, o mod fica ali no Nexus mod e o cara que fez isso, deixa eu ver galera, que era o nome dele, Leaf Productions galera, está aí, criado pelo Leaf, o Mega Gaming Rex, são dois caras que criaram o mod e foi postado pelo Leaf Productions. Puxa galera, então está aí, então está aí, esses dois estão envolvidos na criação desse mod, vamos testar ele, eu vou dar, eu vou aqui para o cenário galera, estão vendo aí, que eu estou no meu mapa de floresta tropical. Vamos pegar aqui galera, vamos pegar o jacaré azul, deixa eu ver galera, não é esse, é o Black Cayman, cadê ele? Deixa eu ver se está na primeira página, aqui é o Aligator americano, vamos vendo aí, está aqui galera, Black Cayman apareceu logo na primeira página, vamos pegar então uma fêmea e um macho galera. E vamos pegar logo, vamos pegar logo 4 galera, vamos mandar enviar todos eles ao zoológico. E eu estou curioso galera, estou doido para ver eles entrando na água, vamos lá. Vamos aguardar aí os funcionários trazerem, se é que eu tenho funcionário galera, eu acho que eu ainda não coloquei funcionário, vamos rapidinho. Olha aqui, eu fiz de um jeito que a gente não vê cerca, não vê os funcionários, mas tem funcionário sim galera, estão vindo já. Olha aí, fica tudo escondidinho galera, ninguém vê nada, isso é para não interferir no visual. Então está aí, chegou o primeiro. Olha aí, vamos ver, está tímido, vamos ver se ele sai dali. Ah, gostei hein. Deu uma deitada. Está aí galera, o Jacaré Açu, sempre quis ver. Chegou outro. Está aí, esse deve ser a fêmea. Vamos ver esse aqui galera. Isso é a fêmea, bem que eu estava achando, o macho é maior ainda hein. Essa outra aqui também é fêmea. Não, esse aqui é macho. Não teve muita diferença de tamanho hein galera. Isso aí ele vacilou, porque o macho é bem maior. Mas vamos ver aí ó. Fêmea, macho, eu não vi muito dimorfismo sexual aí. Que é a diferença, é, a diferença aí entre os machos e as fêmeas, na aparência. Mas esse aqui é macho. Não, é maior galera, o macho está maior sim, dá para ver ó. A fêmea é um pouquinho menor. E lá vai mais um bruto, indo aí, passando. E eles estão se dirigindo para o rio galera. Eu achei que eles fossem vir logo aqui para o lago. E o que está vindo hein. Está muito bem feito o modelo hein galera. Vamos aqui ó. Bem, tomou um chá de sumiço aí no meio do mato. Não está muito afim aí de conversa. Então vamos ver ele chegando na água galera. Temos um baita de um rio aqui. Olha aí. Olha o jacarés azul chegando galera. Da hora demais hein. Vamos para fazer combinar galera. Vamos mudar essa água aqui ó. Eu vou botar como água, água suja galera. Porque fica com essa cor aí ó. De rio sul-americano galera. Aqui Amazônia. Olha aí Amazônia. Pronto galera. Agora sim. Parece o rio Amazonas. Vamos ver ele chegando aí galera. Tá aí jacaré azul na água hein. Olha isso galera. Sempre quis ver essa cena. Olha que da hora. Tá lindo. Gostei muito do modelo galera. Eu tenho quase certeza que esse modelo foi feito por cima do alligator né. Já que o alligator também é um jacaré. É diferente dos crocodilos. É diferente dos crocodilos. Os crocodilos tem uma aparência um pouco diferente. Jacarés e aligatros estão mais próximos um do outro. É o focinho mais largo galera. O crocodilo tem o focinho mais estreito. O jacaré e aligatros tem esse focinho largo aqui ó. Só que os crocodilos costumam ser maiores. Tá aí mais um jacaré azul chegou galera. E ficou muito real com essa cor da água essa chuva. Adorei adorei. Olha aqui olha aqui ó. Esse aqui é o macho hein. Pera aí que eu peguei na planta. Não é fêmea galera. A diferença de tamanho não tá muito grande hein. Aqui o macho. Olha aí galera. Quase não dá pra ver ele. Ele é super disfarçado ó. E aqui tá o bicho ó. Monstrão hein. Eu acho que tá bem representado hein galera. Muito bem representado esse modelo aí. Representando aí o Brasil galera. A nossa fauna aí. Um animal bruto aí da nossa fauna. Que tava fazendo falta. Eles chegaram a botar um jacaré aqui no jogo. Mas é aquele jacaré paguá galera. Que é muito pequenininho. Parece mais um lagarto do que um jacaré. É muito pequenininho aquilo ali. E aí galera. Eu quero mostrar pra vocês. Outro animal. Que chegou aqui. Que também é um crocodiliano. Que é esse aqui galera. O jacaré do papo amarelo. Esse aí é o segundo maior jacaré do Brasil tá. Primeiro é o jacaré azul. O jacaré negro. Depois vem o jacaré do papo amarelo. Depois viria o jacaré do pantanal galera. Mas o jacaré do papo amarelo é maior do que o jacaré do pantanal. Vamos dar uma olhada nas fotos aí. Que o Mother fez. Olha aí galera. Jacaré do papo amarelo. Esse aqui eu já vi muito. Olha o filhote. Já encontrei demais com esse aqui. O que mais? Tá aí ó. Duas fotos aqui. E a última galera. Beleza. Vamos ver quem fez aí galera. Leaf production. Os mesmos que fizeram o outro jacaré. O jacaré azul. Fizeram também o do papo amarelo. Então muito obrigado a eles aí. Por botarem representantes da nossa fauna galera. Vamos mandar trazer aqui ó. Jacaré do papo amarelo. É na segunda página logo. Tá aqui galera. Vou pegar aqui ó. Adotar um. Uma fêmea. Mais um macho. Mais uma fêmea galera. E vamos mandar trazer hein. Vamos aguardar aqui. Parece que vão entregar aí hein. Ih o cara comemorou. Sei lá o que. Que maluco. Tomara que eles venham pra cá galera. Esse laguinho que tá muito da hora também. Vamos lá. Pronto. Chegou. Vamos lá hein. Jacaré do papo amarelo. Chegou o primeiro. Você pode ver que o tamanho já é bem menor do que o açúcar né galera. Ou o jacaré negro. Chegou mais um. Vamos ver ele chegando aí no laguinho. Parece que ele já vai vir pro laguinho hein. Esse aqui galera. É uma fêmea. Vamos ver aqui ó. Muito legal galera. Você vê que não é só pega o jacaré lá, muda a cor e pronto. Ele é modelado mesmo. Ele é diferente. Esse aqui tá bem diferente do outro lá. Vamos esperar ele sair do meio da vegetação aquática aqui ó. Pra gente olhar melhor aí. Olha o olho. Gostei hein. Tá aqui ó. Parou no meio da folhagem. A cabeça dele aparecendo aqui. Mais um entrou na água galera. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ele. Não. Tá aí galera. Outra fêmea. Então esse aqui com certeza é macho. Tá aí o macho. Parece que eles não tão muito... Acho que o que eles tão vacilando é na diferença de tamanho hein. Normalmente os crocodilianos o macho é bem maior galera. É uma diferença significativa aí no tamanho do macho pra fêmea. Diferente por exemplo das sucuris galera. Sucuri aí a fêmea é bem maior do que o macho. Tá aí ó. Um do lado do outro. Olha aí. Não vi nem diferença de tamanho hein. Olha o nosso jacaré do papo amarelo aí. Olha aí. Legal hein galera. Cheio de jacaré aí. Legal que eles resolveram vir pro lago. Os jacarés açúrios preferiram ir pro rio. Os jacarés de papo amarelo vieram aqui pro lago galera. Olha aqui ó. Nadando. Vamos dar uma olhada. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Ó tem um fora da água. Esse aqui parece que vai sair da água. Saiu hein. Muito bom galera. Muito bom o mod. Excelente qualidade. Tá funcionando. E agora galera um que eu nunca tinha visto ele funcionar. Ele sempre tava dando defeito quando eu trazia pro jogo. Só que ele foi atualizado pra versão atual do jogo que é um. No momento é um. É. 3.8 ou 1.8. Vamos ver isso agora galera. Vamos lá. É 1.8. É a versão atual desse momento em que eu gravei e postei o vídeo galera. A gente vai testar o crocodilo do Nilo galera. Não tem aqui no Brasil esse. Mas é um dos maiores. É o segundo maior crocodilo do mundo galera. Perdendo só pro de água salgada. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Olha aí. Filhote adulto. Olha aí eles aqui ó. Olha aí o focinho já mais fino galera. O focinho do crocodilo é mais triangular. Ele vai afinando. O do jacaré é mais arredondado e mais largo galera. Essa é a principal diferença pra mim entre crocodilos e jacarés. Além do tamanho né. O crocodilo é maior galera. Mas dependendo do tamanho do crocodilo. Um jacaré açu por exemplo pode. Um macho de jacaré açu. Tem grande chance de ser maior do que a fêmea do crocodilo. E um macho de jacaré açu também é maior do que alguns crocodilos machos. Que ainda não terminaram de crescer tudo né galera. Então dá pra ter ainda um jacaré açu ainda pode ser maior do que um crocodilo em algumas circunstâncias né. Depender do indivíduo. Estamos falando de animais que são capazes de ultrapassar 4, 5 metros né galera. Então tá aí. Vamos então aqui encomendar o jacaré. Quer dizer o crocodilo né galera. Eu vou digitar logo aqui ó. Nil. Crocodilo do nilo. Vamos pegar aqui ó. Adotei. Adotei também duas fêmeas. Vai ser a mesma coisa galera. Vão ser duas fêmeas e dois machos. A gente vai mandar entregar eles. E eu tô doido pra ver. Tamanho. E quem sabe. Comparar ele com o jacaré açu aqui. Vamos dar uma chegadinha lá no. No rio galera. Olha ali ó. Já tem jacaré açu nadando. É isso que eu gosto de ver. Olha galera. Que da hora. Jacaré já pegando sol. Fora d'água. Apesar de que agora tá chovendo. Tá da hora. Tá muito real hein galera. Ficou muito legal isso aqui. Cara de mal. Olha aí. Pronto. Pronto. Chegou aí. Primeiro crocodilo do nilo hein. E é um macho. Não achei tão grandão hein. E tá indo lá pro rio hein. Olha a diferença galera. Dá pra ver a diferença sim. Os animais estão sendo modelados individualmente galera. Pra ficar bem parecido com a realidade. Ele tem o formato totalmente diferente do jacaré açu. Que a gente acabou de ver. A coloração também é diferente. Como eles são parentes galera. Eles possuem mais ou menos as mesmas tonalidades. É difícil as vezes a gente notar. Essas diferenças. Mas eles são bem diferentes sim galera. E tá aí galera. Vamos com ele aqui ó. Eu acho que não vai destravar mais galera. Mas o objetivo do vídeo foi concluído com sucesso galera. Eu mostrei aí. Os três mods que eu tinha selecionado. Pra mostrar pra vocês. Eu mostrei. Os três estão funcionando. Talvez esse jacaré aí esteja travando. Eu não sei se a culpa é dele. Ou se a culpa é do meu PC galera. Mas o jacaré de papo amarelo. O jacaré açu. Funcionaram perfeitamente. Com modelos lindos e muito bem feitos. Esse aqui o modelo tá lindo também galera. Crocodilo do Nilo aqui. Pra quem gosta da África. Tá aí. E é isso. Eu peço aquele like. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. E valeu.